Oi gente, tudo bem? Então hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês um pouquinho diferente que eu vi em algum canal que tava circulando por aí que é de 5 produtos essenciais. São essenciais pra mim, podem ser besteira pra você assim, mas são coisas que eu acho que se eu não tivesse... Sei lá, eu morria, mentira. Eu não morria, mas são coisas que eu gosto muito assim, que eu não faço questão de muita coisa, mas essas daqui pode ter certeza que se tirar de mim eu vou comprar de novo. Véi, o que eu falei? Tô ficando doida. Não são todas as coisas que são itens de maquiagem, tem dois de cabelo, dois de maquiagem e um aleatório. Pro cabelo tem dois essenciais que eu não vivo sem mesmo. Um eu descobri, até fiz vídeo resenha dele, eu descobri esses tempos. Ele já tava circulando há muito tempo, muito tempo mesmo, ele já existe há muito tempo. Só que eu tive a oportunidade agora de testar. Que eu já fiz resenha em comparação até com o Alce, que é esse Silicon Mix aqui, bambu. Meu, esse Silicon Mix é o melhor hidratante de cabelo do mundo. O meu cabelo ali não é muito seco, não é muito estragado, essas coisas. Mas se o meu, que já não é estragado, não é seco, eu já percebi a diferença. Imagina se o seu for assim. E o cheiro dele é maravilhoso. Ele é um pouco injetivo, mas como você deve passar uma vez por semana, igual todos os cremes hidratantes, ele não fica injetivo porque você acaba sentindo esse cheiro só uma vez por semana. E meu, sempre que eu abro esse creme, sempre que eu abro a tampa dele, nossa, dá pra viajar, o cheiro é muito bom mesmo. Até me empolguei e me sujei com esse creme. O outro item de cabelo não precisa ser necessariamente esse que eu tô mostrando, mas é o olhinho de cabelo. Esse daqui eu tenho há muito tempo e ele é um olhinho de queratina. Eu gosto muito dele porque tem dia que seu cabelo acorda e você tá parecendo um leãozinho, que ele acorda desse tamanho. E como eu não gosto de passar muito tempo, muito tempo mesmo na frente do espelho, durante o dia, assim, é mais de final de semana, assim, quando eu vou sair, que eu passo mais tempo na frente do espelho. Mas de dia de semana, quando o meu cabelo não tá bom, eu passo só um óleo e pra mim já tá tudo beleza. Abaixa meu cabelo, sabe? As pontas que ficam todas rebeldes, elas ficam todas no lugar. Então é o produto que eu mais gosto pra dar um jeito no meu cabelo, quando eu não tenho tempo, principalmente. De pele, eu tenho dois que eu gosto mais. Um deles é o BB Cream, que ele é bem conhecido também, principalmente esse aqui da L'Oreal. Eu tô devendo uma resenha pra vocês, mas minha pele ainda tá meio rebelde. Eu comecei a usar algumas coisas que eu passei na dermatologista, então eu tô evitando até usar um pouco de maquiagem, a minha cara tá até... Meio estranho. Mas eu tô devendo uma resenha em vídeo dele pra vocês, que falam que ele é muito bom pra pele oleosa, e eu já testei ele várias vezes, antes de poder fazer a resenha em vídeo pra vocês. Então ele realmente é um creme, um BB Cream muito bom pra quem tem pele oleosa, e deixa a pele bem sequinha, bem sequinha mesmo. Nem parece que eu tô usando. E olha que eu sou bem enjoada, eu sou bem chata pra essas coisas, bem chata mesmo. Eu até vendi um desse. Eu comprei ele na cor errada, e aí eu perguntei se minha irmã queria, e eu vendi pra ela. Ela falou, eu não acredito que você vai vender pra mim. Eu falei, minha filha, eu paguei com meu dinheiro, né, agora você tem que me devolver. Tem mais um produto de rosto, que esse daqui é novo. Eu não recomendo vocês a usarem, porque esse daqui foi recomendação da minha dermatologista. Então, ela me recomendou um sabonete que fosse do tipo da minha pele, pelo tipo de tratamento que eu tô fazendo agora. Então, mas é um produto assim que eu também não tô vivendo sem. O cheiro dele é maravilhoso, e ele deixa a pele muito sequinha. Esse daqui, eu falei que até vocês não podem comprar, mas eu não sei, porque ele realmente não precisa de prescrição médica, e ele vende em qualquer estante, assim, de farmácia. Que é dessa marca aqui, Daryl Dermocosméticos, não sei se é assim que fala. E chama Actine, que é um sabonete líquido pra quem tem acne. Eu nunca tinha reparado nessa marca e nesse produto na estante da farmácia, mas eu vi que realmente vende, e o cheiro dele é muito bom. E ele deixa a minha pele super sequinha, e eu também não tô vivendo sem esse. O outro item é aleatório, que são óculos de sol. Eu tenho um monte, e eu amo, 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 amo. Óculos de sol é essencial pra mim, eu não sei se é porque eu tenho olho claro, mas meu olho é muito sensível, então se eu fico sem óculos de sol na praia, meu olho fica lacrimejando e eu não consigo, eu fico assim, ó, o tempo inteiro. E é horrível. Então eu tenho vários, eu adoro esses modelos aviadores aqui da Raibu, eu já até mostrei pra vocês, eu adoro, adoro, adoro. Eu prefiro comprar vários óculos de sol, porque eu gosto sempre de trocar de modelo, eu não gosto de ter um modelo só super caro, que eu vou ter que usar pro resto da minha vida, assim, então eu prefiro super comprar vários outros, então eu compro vários baratinhos, e eu acho que vale super a pena. E também um óculos de grau, que eu acho que a maioria das... Eu vou tirar porque tá refletindo. Tem muitas pessoas que não sabem que eu uso óculos de grau, mas sim, eu deveria usar. É bem pouquinho, assim, é tipo 0,05 de um lado e 0,75 do outro, mas às vezes isso daqui acaba me causando um pouquinho de dor de cabeça, se eu tô sem ele. Então ele é mais pra usar pra ler e pra olhar a lousa, essas coisas. Às vezes eu uso, às vezes eu não uso, porque eu não me gosto de óculos, então, sei lá. Daqui a pouco, daqui a uns 15 minutos. Que? Bom, então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Eu já mostrei os 5 itens essenciais que eu não vivo sem, que se eu perdesse, com certeza eu ia comprar de novo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!